Refazendo a Cena, que vai jogar o Dani e o Leandro. Nesse jogo eles vão improvisar uma cena e depois eu vou pedir pra que eles refaçam. Alguém aí pode levantar a mão e me dizer um nome de grupo de WhatsApp? Manjubinhas. Manjubinhas é o título do Refazendo a Cena... Valendo! A corvina, corvina... A corvina... Oi, tudo bom? Você tem manjuba? Manjuba. Manjubinha. Ah, manjubinha! Manjubinha tem! Tá bonita hoje, tá cheirosa! Sério? Ah, é que o pé de manjuba em casa parou de dar manjuba. É... Mas essa aqui tá fresquinha! Tá fresquinha? Porque eu só pego manjuba no pé, hein? Não, essa aqui eu colhi ontem! Você colheu ontem? Ontem na madrugada, vim pra cá pra feira, trouxe aqui. É que eu vendo frutas e também peixes. Você vai querer quantas? Eu vou querer um sem manjubas. Sem manjubas? Sem manjubas? Peraí, eu vou pegar um saco. Tá aqui, um pouquinho, pequenininho. Sem manjubas, obrigado. Você tem uma semente de manjuba pra eu tentar plantar de novo? Tenho! Tenho! Mas eu quero a manjubinha, não quero a manjuba grande, não! Ah, então tá, eu vou pegar a da especial. Nossa, você guarda numa caixa, é tão especial! Abre a mão! Obrigado, viu? Aqui, ó... Me deseje sorte! Boa sorte! Agora que eu tô aqui em casa, eu não vejo a hora de plantar as manjubas! Ai, fazer um buracão bonito! Ô, filho! Agora é só pôr água! Por que você tá jogando peixe dentro da... Pai, eu tô muito confuso com essa pergunta! Ó, eu acho que enganaram, filho! Manjuba é um peixe! Eu pedi manjubinha! Ah, então tá! E vou regar! Tô torcendo pra nascer manjuba em vez de manjuba! Tá nascendo, tá nascendo! É um pé de manjubinha! Ai, meu Deus! Manjubinha mágica! Vocês aqui da minha direita, falem uma sensação pra mim! Medo! Medo! Eu quero que vocês refaçam a mesma cena com medo! Valendo! Olha a corvina! 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 Ah, tá viva! Corvina! São peixes muito frescos! Muito frescos! Tem manjubinha? Ai, desculpa! Você quer manjubinha? Eu quero, porque a minha não... A minha manjuba não nasce mais! Tá certo! Eu vou pegar... Minhas manjubas morreram todas! Quantas! Você vai querer quantas? É... Três! Aaaah! O que é isso? É um saco! Tá bom, que susto! Parece uma cobra, para! É que elas estão muito frescas! Você quer que eu pague com dinheiro ou cartão? Com cartão? Eu nunca sei onde eu guardo, eu sempre levo susto! Se o dinheiro tá aqui, o cartão tá aqui! Aaaah! Pô, Ernesto! Vamos sair da cena? Eu quero... Eu quero plantar manjubinhas em casa! Ai, você sumiu e apareceu! Como é que você fez isso? Eu abaixei! Tem uma banca entre a gente! Olha o que acontece! O que tem entre a gente? Aaaah! É o que o Batman faz! Toma! Não planta depois da meia-noite! O quê? Aaaah! Não planta depois da meia-noite! Tá bom! Mas agora já são 11h59... Então corre! Aaaah! 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 Nossa, veio susto de vários poços! Aaaah, filho! Aaaah! Aaaah! Nossa, corre! É medo ou é susto? Não sei mais! É medo! Mas o medo faz com que a gente se assuste fácil, filho! Ah, entendi. Boa explicação, papai! Obrigado! Eu quero plantar essas manjubinhas, mas... Eu tô com medo! Filho! Eu tô com medo! Eu também tô, mas... A gente vai plantar junto, tá? Ainda bem que não fez barulho nenhum! Não fez medo! Agora eu vou por água! Não posso nem ver! Shhh! Meu Deus! Tô com medo, pai! Tô com medo! Será que a gente fez certo? Será que vai acontecer uma fotossíntese? Será que vai acontecer uma fotossíntese? Não me assustei! Aaaah! Muito bem! Vocês lá da minha esquerda agora, me falem estilos cinematográficos! Novela mexicana! Novela mexicana! A mesma cena no estilo novela mexicana! Valendo! Manjubas! O que você tá fazendo aqui, Carlos Alberto? Eu apenas estou vendendo meu peixe! Pois eu quero manjubinhas, Carlos Alberto! Não se aproxime! Você quer manjubinha? Eu quero porque lá em casa, estranhamente, a manjuba de papai parou de crescer! Eu sei porque a manjuba do seu pai parou de crescer! É porque é a mesma razão que a manjuba do pai de todo mundo para de crescer uma hora! Mas é a manjubinha que você quer, não é? É isso! Eu quero agora, antes que eu conte para todo mundo o que você fez com a manjubinha do pai dos outros! Aaaah! Eu sei o que você fez com a manjubinha das pessoas! Por favor! Você achou mesmo que eu não saberia? Sim, eu achei que eu tinha feito um bom trabalho! Por favor! Por favor! Essa é a última manjubinha. Leve. Com você! Eu não acredito! Vocês dois juntos! Oh! 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 Eu quero a semente da manjubinha de mamãe! A semente da manjubinha? Exatamente! E eu quero agora, Jequiti! Você quer a manjubinha de mamãe? A semente da manjubinha de mamãe? Não! Aqui está! Você mataria a sua própria manjuba? Noooooo! Refazendo a cena! Cara, se o Silvio Santos assistisse, ele põe no ar e reprisa por 10 anos! Isso se chama reviravolta! Ninguém esperava! Ninguém esperava! Esse cara faz novela mexicana como ninguém! Tá, primeiro a gente pede pro pessoal se inscrever no canal, né? Se inscreve, né? Compartilha... Curta, curta? Pra que curtir? Não, não é curta-metragem, é curtir o vídeo! Entendi, tá? Fechou! E aí pra assistir... E veja mais! É o negócio que fica ali, tá bom? Tá bom? Vamos lá! Fala, galera! Fala, galera!